A música começa assim Você não é o Cazuza, ela me falou Não sei por que você usa essa pose de rock e roll Você não é o Cazuza, ela dizia pra mim Então por que a minha vontade de loucuras e de sair pra rua continua sem fim? Tenho tentado a hora me controlar Ficar parado por um tempo no mesmo bar Ou ficar em casa num dia qualquer Esqueço que eu tenho rodinha no pé Mas você não reclama de nós dois Mas você não quer agora Me joga pra depois Acha que vai se afogar com tantos carinhos e presentes E eu tão consciente sempre com plano adiantado Mas então eu me lembro que a minha mente é diferente Mas então eu me lembro que eu sou outro exagerado Você não é o Cazuza, ela me falou Não sei por que você usa essa pose de rock e roll Você não é o Cazuza, ela dizia pra mim Então por que a minha vontade de loucuras e de sair pra rua continua sem fim? Você não é o Cazuza, ela me falou Não sei por que você usa essa pose de rock e roll Você não é o Cazuza, ela dizia pra mim Então por que a minha vontade de loucuras e de sair pra rua continua sem fim? Eu penso, 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 isso nunca vai mudar Até trancavo em casa eu me forço a viajar Seja nos delírios que assombram minha mente Ou qualquer loucura que me deixe contente Mas você não reclama de nós dois Mas você não quer agora E joga pra depois E acha que vai se afogar com tantos carinhos e presentes E eu tão consciente sempre com plano adiantado Mas então eu me lembro que a minha mente é diferente Mas então eu me lembro que eu sou outro exagerado Você não é o Cazuza, ela me falou Não sei por que você usa essa pose de rock e roll Você não é o Cazuza, ela dizia pra mim Então por que a minha vontade de loucuras e de sair pra rua continua sem fim? Você não é o Cazuza, ela me falou Não sei por que você usa essa pose de rock e roll Você não é o Cazuza, ela dizia pra mim Então por que a minha vontade de loucuras e de sair pra rua continua sem fim? Então por que a minha vontade de loucuras e de sair pra rua continua sem fim? Valeu, valeu galera!